Oi, galerinha! Sejam todos bem-vindos à nossa fazendinha de brinquedo! E hoje, galerinha, estamos aqui em mais um dia de trabalho! Então, galerinha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, atinhe o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos e venha fazer parte da nossa família! Galerinha, o caminhão está chegando aqui na fazendinha e ele já estacionou porque nós temos um pedaço aqui da nossa fazendinha onde era o antigo chiqueiro. Nós construímos um chiqueiro novo e tem um vídeo no canal mostrando o chiqueiro novo. E esse aqui só ficou os pedaços aqui do lado do galinheiro. Então, galerinha, nós vamos tirar toda essa parte aqui, tá? E o caminhão vai levar embora porque aqui nós vamos arrumar esse canto da fazendinha. Bora lá, então! Tchau! 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 Galerinha, tiramos toda essa parte aqui, toda essa parte de madeira, onde é nosso antigo chiqueiro, porém essa parte aqui, galerinha, tá muito dura, então a gente vai deixar ela por enquanto aqui, porque a gente até pode reaproveitar ela. Agora vamos carregar no caminhão. Ó, galerinha, ficou aqui então, né, o espaço, agora só falta limpar. E aqui ficou a cadeira. Agora os cavalos estão vindo aqui pra começar o treinamento. Os cavalos chegaram aqui no nosso redondel para iniciar o treinamento pro tão esperado rodeio que ainda não ocorreu, galerinha, porque tá chovendo, tem dia que chove, tem dia que tem sol, então o nosso rodeio que a gente vai participar, ele ainda não começou. Tá bom, galerinha? Então os cavalos ainda estão em treinamento. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Galerinha, então, galerinha, vamos continuar com o nosso treinamento aqui na fazendinha. Todos os cavalos hoje vão treinar. Galerinha, continuamos aqui com o nosso treinamento hoje no redondel. O tempo tá muito chuvoso. Deixem muito like, se inscrevam no canal ainda se não for inscrito, compartilhem nossos vídeos com seus amigos, com a sua família. Venha fazer parte desse mundo de fantasia. Deixe seu comentário, galerinha. Se quiser deixar dicas, se quiser deixar perguntas, se quiser dar ideias pros vídeos, o que vocês querem ver na fazendinha que a gente ainda não mostrou. Pode deixar aí nos comentários que sempre que possível a gente tá respondendo. Tá bom, galerinha? Espero muito que vocês tenham gostado. Hoje é mais um dia de trabalho na fazendinha. Tchau!